Vamos fazer um arco desconstruído lindo, maravilhoso, tá? E fácil de fazer. Vamos encher primeiro as bolinhas no tamanho 5, ok? Pode encher de bomba, com a bombinha na boca, qualquer jeito. Pessoal, vou pedir a vocês que, por favor, se inscreva, deixe as suas dúvidas e muito obrigada. Olha como é fácil. Agora você amarra um pedacinho de barbante para ficar fácil de colocar no arco. Fácil e barato, né? Às vezes eu ensinei a fazer com balão palito, mas o balão palito é caro. O barbante é mais econômico. Eu estou enchendo alguns balõezinhos, só alguns, né? Porque você já sabe encher balão, né? Se você não sabe, usa o meu vídeo da capa, que é o mais fácil, tá? Vamos lá. O que se passa? Estou tentando aqui. Então tá, vamos lá. Passou na outra, pronto, ó. Dá uma enroladinha na outra, ó. Enrolou na outra, haha. E segue. Pronto. Pronto. Vamos! Enrolou no outro, pronto. Calma aí. Agora vamos amarrar. Dá um lacinho, um nozinho só. Espera aí, vamos lá. Então tá. Você pode fazer de várias maneiras, olha só. Você pode até empurrar ele na parede, ó. Ou no chão, qualquer coisa. Eu só quero que você saiba que é fácil e simples, tá? Para fazer. Parece difícil. Parece difícil, mas não é. Você consegue. Encostou no outro, passa o barbante somente no balão que você acabou de colocar. Porque se você precisar desmanchar, vai ser fácil. Agora, se você passar no balão de baixo, no outro balão, não consegue desmanchar, tá certo? Vamos lá, ó. Encostou. Passou somente no balão que você acabou de colocar. Ó. Pronto. 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 Encostou. Passou o barbante e acabou. Pode ser balão de qualquer tamanho, tá, gente? Para arco desconstruído. Olha que linda. As cores são lindas. Calma aí. Que eu vou puxar para cima. Foi. Eu já amarrei ali, ó. Um barbante e um nylon. Você pode amarrar barbante, nylon, fitilho, fita dental, o que você quiser. Olha como é fácil colocar, ó. Opa. Passa em um balão várias vezes. Pronto. Não precisa amarrar. Peraí, peraí, peraí. Ó, mais um barbante. Presta atenção. Pronto. Amarrei no bico do outro, tá? Vamos aproveitar esse balão que tá aqui. Amarrando no bico. Pronto. Agora vamos... As balõezinhas. Olha. Pronto. Ficou. Viu? Não precisa muita frescura, não. Olha. Como a gente já fez, ó. Ele amarriu o barbante, que é mais barato. Rolou, acabou, colocou. E fica, tá? Peraí. Tá sem o barbante. Tá sem o barbante. Dá um nozinho, pronto. Cortou. Ó. Enrola no balão maior. Peraí, que ele estourou. Enrolou. Pronto. Você consegue fazer, tá? Você consegue. Pronto. Vamos cortar esse que tá errado. Rolou. Acabou. Escondeu a ponta. Pronto. Gente, é fácil. É fácil. Pode fazer que você vai conseguir. Pode começar. Você vai conseguir. Ó. Dando um nozinho. Pronto. 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 Ó. Deu uma rodadinha aqui. Enrolou. Escondeu a ponta. Pronto. Mais um pedacinho de barbante. Vamos botar em cima do rosa. Rosa. Pronto. Se inscreve, pessoal. Aprende e ensina alguém que não tenha condição de fazer uma decoração. Olha. Fácil. Tá? Vamos ver isso aqui. Vou botar mais uma aqui que tá faltando. Bora lá. Ó. Gente. Não é fácil. É super fácil. Se você quiser, você consegue. Tá faltando. Tá faltando. Tá sobrando. Vamos lá. Pronto. Olha que lindo. Mais esse aqui. Tem um rosa no meio. Peraí. Rosa não vai dar no meio desse, não. É diferente dessa vez. Olha só, gente. Enrolou o barbante no balão qualquer. Maior. Pronto. Ficou. Eu espero que vocês gostem, deixem as suas dúvidas, tá? Obrigada, gente. Olha que lindo. Calma que eu vou consertar os detalhes. Os detalhes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, se inscreve. Olha que lindo. Obrigado.